Música Governo se certifica urgente aeroporto, rota do Sandro e Cusi, onde facilita avião comercial, Cira, Halo, Operação. Decisão, Conselho Ministro, Nebea, para o na contrato da piloto no Engenheiro, Rússia e Canadá, Nebelor e Avião GSM, Ministro de Transporte e Comunicação, o Presidente Autorreira, coordena a ONU Avião Comercial Ballon, ato substitui provisório avião GSM, Halo, Operação, Dili, Oi, Cusi, no Suai, Semana Ida da Rua. Também, Governo esforço ato certifica urgente aeroporto, rota do Sandro, onde permite avião botos e nacional no Internacional Beletão e Aeroporto Refere. Alternativo será, Nebea, durante o processo de cancelamento do contrato, e avião se lhe aceitou, e tem alternativo para facilitar, e tem uma loucura, Timo, Ruan, Cira, Tanto, Cira, O Cusi, mas Timo e Raibu, para ver, se o movimento vai mais, o Cusi, não vai continuar lá, mesmo que esteja, e ela, Rua, mas Timo e Raibu, para ver, se o movimento vai mais, o processo de cancelamento do aeroporto, temos que ir lá, Rua. Além de, Presidente Autoridade, Rua, pronto à Torradia, Facilha de Cira e Aeroporto, rota do Sandro, e Cusi, onde vem processo Cira para certificação do aeroporto. É o processo agora, e está a cara que está ralando, e aí havia conectividade, e não era lá, mas, esse senhor ministro de Arrona, A Ita tem que ter procedimentos, existe a Itauna, a Lius Anatel, a Autoridade da Aviação Civil, para que a Itauna certifique no aeroporto a rota do Sandano e a Oikusi, para que a Itauna permite a avião-bote, a Belebatu e a Navarra. Agora, a gente sempre atua no Alunan, claro que o avião é Itauca, Τна e Niam, Ita kidding, aτên que iria buscar moça ou o Incida, Autorraine sich do avião e a Itaararстраzik. Não é o processo de rua que tem que ir lá ao ramoto, mas agora é urgente, mas o INSEIDA certifica o aeroporto e o ecossino para aviar um bote nessa aerolínea. O INSEIDA tem que ler o procedimento, tem que cumprir o acerto, mas depois quando é pronto, o INSEIDA marca uma data para o INSEIDA, o avião começa a ser o aeroporto e o ecossino para o ecossino. O governo decide a para-contrato, não suspende a operação no avião ZSM, Roração Rua, também piloto, o engenheiro Cira-Russi Canadá tenta atuar e privatiza o avião referência. Além disso, quando a receita não despesa, nem durante a finança nula, não há balanço, então a despesa para o clio compara a receita. O ação privatiza o avião ZSM, o governo se atuquece para o Ministério Público, a atual investigação para o problema referência. O governo do Timor-Leste solta o avião ZSM, o montante B6 Milhão UALU, Rússi Canadá e a Rua São Leicentor, o avião referência, a Rua Rala Operação em Timor-Leste e a Rua São Leicentor Lima, entre Dílio e Cusi no Sué. Marito da Costa, Santinha de Jesus, Gêmen.